Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Kajma, e hoje, pessoal, nós vamos vir com a videoaula dessa linda florzinha que eu peguei de inspiração lá no canal da Samela Crochê, pessoal. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo, e é onde tem o passo a passo dessa florzinha aqui, só que é um pouco diferente. Lá é com mais pontos altos, é uma flor mais glamourosa, né? Gramo, não vou conseguir falar, gente, a pessoa ainda tá meio gripada, mas vamos lá. A flor dela é uma flor mais chique, vamos colocar assim, né? Vamos tentar falar palavras difíceis, que senão não vai. Então, pessoal, eu peguei lá da florzinha dela Amor Perfeito, e nasceu a minha aqui, né? Do meu jeitinho, né? Vou explicar do meu jeitinho, eu mandei mensagem, né, pra ela lá no Instagram, então, é, comuniquei ela, né, avisei ela que eu estaria utilizando, né, no tapete meu, que é o nosso tapete vende, vende floral, pessoal. É um tapetinho rápido, fácil, econômico, e eu espero que vocês vendam muito aí na cidade de vocês. Então, Deus abençoe você, Samela, por ter feito essa linda obra de arte, eu consegui me inspirar, e nasceu aqui a minha florzinha. Então, Deus te abençoe, muito obrigada. E, gente, eu tô muito feliz que dia 28, né, que foi no sábado, nosso canal completou aqui um ano, pessoal. Então, gratidão a cada um de vocês, que estão aqui comigo sempre, pessoal. Nós estamos aí quase chegando aos 4 mil inscritos, então, eu tô muito agradecida a cada um de vocês, gente. Então, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o joinha de vocês, compartilha com os amigos e com as amigas, pra que esse conteúdo, pessoal, chegue a mais pessoas. Gratidão, primeiramente, né, a Deus e a vocês aqui, a toda a família de girassóis Cadma. Então, pessoal, vamos lá pra nossa lista de materiais. Eu vou tá utilizando aqui, gente, a minha agulhinha 13,5, a minha tesourinha pra arremate, o meu fiozinho aqui, todos de ordem 6, pessoal. Eu vou tá utilizando esse daqui, ó, que é uma sobrinha só de amarelinho mesclado, da Barroco. Vou tá utilizando esse aqui, que é um bordô, que é a cor Malbec, que a gente fala que também é da Barroco. Pra quem quer saber a cor aqui, gente, é a 9253. E esse daqui é o 99536, que é o verdinho gramado. Esse daqui é o raio de sol, só não sei a numeração dele, que eu já, a embalagem dele já perdi. Então, pessoal, pra nós começarmos a nossa videoaula, vamos pegar aqui o nosso fio, vamos dar a laçada aqui na nossa agulha, e vamos aqui, pessoal. Demos a laçadinha na nossa agulha, vamos fazer aqui, ó. Uma correntinha, né, e vou fazer aqui, gente, sete, sete não, oito pontos baixos aqui, ó, nesse meu círculo mágico. Então, temos dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou puxar aqui o meu fio, fechar o meu círculo mágico, pessoal, e vou vir aqui, ó. E fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, e vou cortar esse meu fio, gente. Fiz aqui, vou vir aqui atrás, ó, com as duas pontinhas ali, já vou amarrar isso aqui, já vou cortar, e vamos já eliminando essas pontas aqui, pra não dar trabalho, pra efetuar toda a confecção aqui do nosso tapete. Então, já dei aqui, ó, meus... Os três lacinhos bem fortes, se vocês quiserem, podem passar cola. Eu nem passo cola, porque não desmanche. Ficou aqui o miolinho da nossa flor, pessoal. Estão feitos aqui o miolinho da nossa cor, da nossa flor, né? A pessoa tá falando tudo errado hoje. Vou vir aqui com a nossa cor Malbec, vou dar a laçadinha aqui na minha agulha, pessoal. E vou vir aqui, ó, introduzir em qualquer um desses pontinhos baixos aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui, pessoal. E vou subir duas correntinhas, porque dá a altura do meu ponto alto. Se de vocês é três, suba três correntinhas. E aqui, no mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos. Eu fiz aqui os meus dois pontos altos, vou fazer uma correntinha de espaço. Vou fazer aqui. Vou pular um ponto, né? Um ponto baixo, vou ir no próximo. E vou fazer essa mesma sequência aqui de três pontos altos aqui, pessoal. Novamente. Feitos aqui, gente, os meus três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço novamente. Vou pular um ponto de base ali, um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer novamente, pessoal, aqui os meus três pontos altos. Novamente, no próximo pontinho. Faço uma correntinha de espaço, pessoal. Pulamos um ponto. No próximo aqui, gente, vamos fazer aqui novamente os nossos três pontos altos aqui. Então, vamos ficar aqui, ó, com quatro pétalazinhas. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço. Vou vir aqui, ó, no iniciozinho aqui do nosso pontinho aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra emendar, pessoal. Então, aqui, ó, ficou meio apertadinho. Temos aqui quatro pétalazinhas. Nesse primeiro ponto aqui, que a gente fez aqui, vamos subir aqui, ó. Vou subir com duas correntinhas. Porém, esse ponto de alto de vocês, se for em três, subam três. Como eu falei. Nesse mesmo ponto, vamos fazer outro ponto alto. Então, vamos ter dois pontos altos nesse primeiro ponto aqui, pessoal. Então, ficamos assim. No ponto do meio aqui, que é o segundo, vamos fazer um ponto alto sozinho. Então, um ponto alto sozinho. E no próximo, vamos fazer dois pontos altos. Fizemos os nossos dois pontos altos, pessoal. Ficamos com a pétala assim. Ficamos aqui com a nossa pétalazinha assim, pessoal. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou dobrar aqui pra poder ver ali. Tá vendo ali o ponto baixíssimo ali, que nós pulamos? Vamos vir aqui, vamos fazer um ponto baixo aqui, gente. Fizemos aqui o nosso ponto baixo. Vamos subir novamente. Uma, duas, três, quatro. Fizemos quatro correntinhas novamente pra subir, pessoal. Vamos dar a laçada aqui na nossa agulha. No primeiro ponto, vamos ter aqui dois pontos altos no primeiro ponto de base aqui da nossa segunda pétala. No do meio, vai ter um ponto aqui sozinho no segundo ponto, pessoal. Um ponto só. E no próximo, novamente, nós vamos ter aqui, gente, os nossos dois pontos altos ali. Então, vamos ter um total aqui de cinco pontos, pessoal. No primeiro, dois pontos. No segundo, um ponto sozinho. E no terceiro, dois pontos. Novamente, vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, pessoal. Vou fazer isso aqui novamente pra aparecer ali o nosso ponto baixo lá, ó. A gente tinha pulado lá, né? E aqui, gente, novamente, vamos fazer o nosso ponto baixo. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro novamente. Correntinhas. E aqui, vamos fazer aquela mesma sequência, pessoal. Dos nossos pontos aqui. Na primeira, dois pontos altos juntos aqui nesse primeiro ponto de base. No segundo, pessoal, um ponto sozinho. No terceiro, dois pontos de base, pessoal. Então, ficamos assim. E aqui, ó, novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos vir aqui, gente. Dar aquela ajeitadinha, puxar ali novamente, né? Pra gente poder ver o ponto. E vamos fazer isso aqui. Fizemos o ponto baixo. Vamos subir novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, pessoal. Vamos dar a laçada aqui na nossa agulha. Deixa eu puxar esse meu cone pra cá. Fica mais fácil. Fizemos aqui os nossos pontinhos. Vamos vir aqui novamente. Vamos fazer dois pontos altos juntos, pessoal. Um ponto aqui sozinho no segundo ponto. E no terceiro, dois pontos altos juntos novamente. Duas correntinhas aqui, pessoal. E novamente, vamos puxar aqui, ó, nosso pontinho ali, a laçadinha dele. Vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. E novamente, vamos subir aqui quatro correntinhas. E vamos, gente... É, encaixar aqui, ó, pra formar aqui a nossa outra pétalazinha aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou cortar o meu fio aqui. Vou puxar aqui, ó. E daí, vou vir aqui, ó. Tá aqui, ó, pra gente poder arrematar. Pra não ficar feio aqui a nossa pétala, eu vou introduzir aqui, ó, por trás o ponto. Vou puxar esse fio pra trás, né? Ó, pra ele não ficar feio aqui a nossa pétalazinha, e vou arrematar ele aqui. Vou dividir aqui o nosso fiozinho aqui em dois, né? Três perninhas pra cada lado, porque é um fio de ordem seis, né? Então, vou vir aqui, vou puxar aqui uma dessas perninhas pro lado aqui do fio. E vou fazer aqui, gente. Três nozinhos aqui, posso arrematar esse fio que vai ficar seguro. Esse é o jeitinho que eu arremato, né? Cada um aí arremata do jeito que achar melhor, né? Esse foi o jeito que eu achei melhor. Então, fiz aqui os meus lacinhos. Já venho aqui, corto o meu fio. Se quiserem dar um pinguinho de cola ali depois, tudo bem. Ficou assim, gente, a nossa florzinha. Agora, vou estar utilizando aqui o meu verdinho mesclado. Então, pessoal, peguei aqui o meu verdinho mesclado. Vou fazer aqui a nossa laçadinha aqui na agulha, que é o nosso pontinho embaixo na agulha. Vou vir aqui, lembra lá o ponto do meio que ficou sozinho, pessoal? Que é esse aqui. Vamos introduzir aqui o nosso fiozinho nele. E a pessoa já fez que nem o nariz o ponto aqui. Ô, Jesus! Vamos lá, de novo. Depois eu corto ali. Vou fazer esse negócio. Pronto. Dei a laçadinha aqui na minha agulha. Ali, ó, o nosso ponto sozinho, pessoal. Vamos colocar em cima dele. E aqui, vamos fazer aqui, ó, nosso ponto baixo. Vamos subir aqui duas correntinhas, no caso meu, que dá a altura do meu ponto alto. E vamos fazer aqui mais dois pontos altos juntos. Fiz aqui, gente, os meus dois pontos altos juntos. Vou fazer duas correntinhas. E no mesmo ponto de base aqui, vou fazer mais três pontos altos. Ou seja, gente, nós vamos ter um leque aqui, pessoal. Vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos dar a laçadinha na agulha. E aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó. Vou tirar uma vez. Opa! Vamos lá, novamente. Vamos lá. Tiramos uma vez. Duas. Três. Né? Que é as laçadinhas aqui do nosso ponto alto duplo, ó. Tirei uma. Duas. Três. Laçadinhas, só uma, pessoal, na agulha. Novamente. Tiramos uma. Duas. Três. Que é o ponto alto alongado, que o pessoal fala. Isso aí. Ponto alto alongado. Fizemos aqui uma correntinha de espaço. E aqui, novamente, nós vamos fazer os nossos pontos altos normais. Ó. Vamos achar ali o pontinho alto separado, né? Ali do meio da nossa florzinha. E aqui, pessoal, vamos fazer novamente o nosso leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E, novamente, aqui, gente, os nossos três pontos altos. Ficamos assim. Uma correntinha de espaço. E aqui, novamente, nós vamos fazer o nosso ponto alto alongado. Vamos dar a laçadinha na agulha. Vamos lá, novamente. Tiramos uma. Duas. Três. Pra fazer o nosso ponto alto alongado. E, novamente. Uma. Duas. Três. Novamente, pessoal. Uma. Duas. Três. Nosso ponto alto alongado. Vamos fazer uma correntinha aqui, ó. Ó. Lembrando que eu peguei aqui, ó. Na onde a gente tinha feito lá a correntinha de espaço, gente. Entre a pétala de baixo lá, ó. Fizemos aqui o nosso ponto alto. Nossos pontos altos alongados. Uma correntinha aqui de espaço. Vamos vir aqui e achar o ponto do meio, novamente. Que é esse aqui. E, aqui, novamente, gente. Vamos fazer nossos pontos altos normais. Três pontos altos. Porque estamos em cima da pétalazinha. Então, não precisa fazer o ponto alto alongado. Duas correntinhas. E, novamente, os nossos três pontos altos. Uma correntinha de espaço, ó. Dobra aqui as nossas pétalazinhas, ó. A nossa correntinha de espaço entre uma pétala e outra aqui, ó. Dessas aqui, ó. Dos três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Então, a gente vai pegar ali, novamente, ó. E vamos fazer os nossos pontos altos alongados ali. E, novamente, ó. Vamos vir aqui, ó. Tiramos uma, duas, três. Novamente, vamos dar a laçada. Uma vez. Duas, três. Novamente, pessoal. Tiramos uma. Duas, três. Uma correntinha de espaço. E, novamente, aqui, vamos achar aqui o ponto, né? Que tá sozinho aqui. E, novamente, vamos fazer o nosso lequezinho aqui, pessoal. Os nossos três pontos altos. As nossas duas correntinhas. Os nossos outros três pontos altos. Vamos aqui terminar os nossos três pontos altos. A nossa correntinha de espaço, novamente. E, aqui, pessoal. Ó. Os nossos pontos altos alongados aqui, novamente, pessoal. Tiramos uma. Duas, três. Novamente. Uma. Duas, três. Uma correntinha de espaço. E, terminamos aqui, pessoal, o nosso square perfeito. Vou arrematar aqui o meu fio. Fiz duas correntinhas ali. E, boa, pessoal. Olha que lindo que ficou. Fácil, rápido, prático e econômico. Tchau, tá? Tchau, download. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.